The Connections, ou simplesmente conexões, é uma organização criminosa que vimos pela primeira vez em Resident Evil 7. Seria interessante dizer aqui nesse vídeo quando que a The Connections começou então as suas operações. Mas a organização é tão misteriosa que essa informação é totalmente desconhecida. Porém sabemos que ela foi fundada por Brandon Bailey, um ex-pesquisador da Umbrella muito importante nas pesquisas do vírus progenitor. E se analisarmos a carreira de Brandon Bailey na Umbrella, talvez pudéssemos responder a essa questão de quando que o sindicato do crime surgiu no universo de Resident Evil. Um fato ocorreu na jornada de Brandon na Corporação Umbrella e, como um efeito borboleta, a The Connection nasceu. Tenha em mente o efeito borboleta que, mais pra frente no vídeo, vamos voltar a falar sobre ele. É extremamente interessante. Brandon Bailey foi o braço direito de James Marcos na expedição ao Jardim do Sol, lugar onde foi encontrado a flor Sony Trap, que cultivava o vírus progenitor. Bailey teve papel importantíssimo na construção do complexo de pesquisas da Umbrella na África. Em paralelo ao início da construção desse complexo, o centro de treinamento da Umbrella nas Montanhas Arclas é finalmente finalizado. Esse fato fez com que Spencer oferecesse o cargo de diretor para James Marcos, que prontamente, obviamente, aceitou. Com isso, Bailey acabou ficando sozinho na África, que, a partir daqui, enviava amostras do vírus progenitor para que Marcos seguisse a pesquisa do vírus em Recon City. Em resumo, quando o complexo africano da Umbrella ficou pronto, Brandon Bailey se tornou chefe de pesquisa do local. Por esse motivo, ficou 30 anos trabalhando nas escavações do vírus progenitor. Porém, um fato criminoso mudaria a vida de Brandon. Para tirar James Marcos do caminho, Spencer decide que era hora de eliminar o colega. Acontece que Spencer já vinha tendo muitos problemas de divergência com James Marcos, e por esse motivo, ordena que Birkin e Wesker eliminem James Marcos. Aliás, se você quiser ver esses fatos, esses eventos estão presentes em Resident Evil Zero. Não esqueça de dar aquela conferida. Entretanto, após o assassinato de James Marcos, William Burke e Albert Wesker assumem as pesquisas com o T-vírus, e, consequentemente, também as pesquisas que continham os dados do vírus progenitor. Pesquisas essas, dados esses, que eram de James Marcos. E é justamente por esse motivo que as coisas mudariam para Brandon Bailey nos laboratórios africanos da Umbrella. Ao longo dos anos, menas atividades eram feitas nos complexos africanos da Umbrella, e por esse motivo, as pesquisas foram afetadas drasticamente. Aliado a isso, a cidade de Raccoon City virava um caos devido ao vazamento do T-vírus, que culminaria num incidente histórico na cidade. Os americanos começariam as investigações contra a Umbrella, então, para evitar que todas essas pesquisas fossem destruídas, Spencer dispersa os recursos da empresa em vários lugares diferentes. Sendo assim, sempre que conveniente, esses recursos poderiam ser reunidos para que a Umbrella, de certa forma, renascesse. Por esse motivo, no dia 16 de novembro de 1998, Spencer ordena que os laboratórios africanos da Umbrella sejam fechados, no intuito de ocultar as pesquisas com o vírus progenitor. Sendo assim, Brandon ficaria muito tempo sem emprego. E no mesmo dia do fechamento, Brandon registrou em seu diário o que achava sobre todos esses acontecimentos. Ele disse que se sentia estranhamente indiferente àquele acontecimento, assim como não sentiu nada sobre a destruição dos laboratórios de Arklays, a ponto de indagar a si mesmo quando tinha se tornado tão apático. As passagens do diário de Brandon Bailey sugerem que ele era muito próximo de James Marcos, e tudo que ele tinha feito era justamente por causa do amigo. Ele chega a dizer que nada mais importava depois da morte de Dr. Marco. Inclusive, as passagens no diário de Brandon indicam que ele vinha passando por uma forte depressão, que foi agravada justamente por causa do fechamento do complexo africano. Talvez tenha passado pela cabeça do pesquisador Seifar a própria vida. A última passagem do diário corroborava tal situação. Brandon deixava claro o que pensava sobre o fechamento do centro de pesquisas. E com tom melancólico, ele dava pistas do que faria. Abre aspas. É pra melhor, provavelmente. Talvez seja tarde demais para possuir novamente qualquer coisa que se assemelhe à vida. O que é dito a partir daqui, é que Spencer eliminaria todos os funcionários nível de segurança 9 que conheciam os segredos do vírus progenitor, para evitar que a Umbrella tivesse conexões com essa pesquisa, caso houvesse uma investigação mais profunda. Inacreditavelmente, Brandon Bailey seria um funcionário nível de segurança 9, ou seja, ele teria sido descartado por Spencer. Acontece que, segundo o relatório da BSAA, o paradeiro e o status de Brandon Bailey são desconhecidos, e isso prova o quanto o fundador da The Connection é extremamente perspicaz. A prova disso é que, como um efeito borboleta, todas as ações de Spencer contra ele foram justamente as ações que fizeram com que ele fundasse a organização criminosa The Connection. Se Spencer tivesse mantido Brandon Bailey nas suas atividades na Umbrella, a The Connection jamais existiria. Então, galera, um evento levou ao outro. Isso, inclusive, responde com alguma exatidão quando que a The Connection começou as suas operações. Se Spencer fechou o Complexo Africano em novembro de 1998, é certo dizer que foi a partir dessa data que Brandon Bailey fundou a The Connection. O que ajuda a corroborar essa informação é o file Pesquisa e Desenvolvimento que você encontra aí em Resident Evil 7. O file explica que a The Connection tinha um projeto de criar armas biológicas que neutralizassem os combatentes com o mínimo de contato direto. Essas armas seriam oriundas do mofo. Aliás, eu já falei sobre isso um pouquinho no último vídeo. O que acontece é que esse projeto originou-se no ano de 2000 e fazia parte de diversos conceitos da Iniciativa SCEF. Entretanto, galera, esse file entrega com exatidão que Brandon levou apenas dois anos depois que saiu da Umbrella para, enfim, fundar a organização criminosa The Connection. Brandon aproveitou os contatos que tinha quando trabalhava como diretor do Complexo Africano da Umbrella para reunir pessoas que estavam alinhadas a seus ideais na The Connection. Então, para fundar a organização criminosa. Um fator que faz com que a The Connection seja tão difícil de ser desmantelada é que ela não possui uma base de operações. Ou seja, a que tudo indique, ela não tem uma sede. Porém, o que se sabe é que a organização tem filiais na Europa e também na América Central. Diferente da Umbrella Corporation, por exemplo, a The Connection é uma organização assumidamente criminosa que desenvolve suas armas biológicas única e exclusivamente para vendas no intuito de obter grandes lucros. Apesar de tudo, o que se sabe é que a organização esteve muito ativa no leste europeu e muito provavelmente foi assim que ela ficou sabendo das pesquisas da Miranda com o Mofo. Aliás, eu tenho uma teoria de como eles conseguiram chegar no vilarejo. Porém, vai ficar para os próximos vídeos. Em resumo, foi a partir desse ponto que eles conseguiram uma amostra do Mofo que os pesquisadores da The Connection, como eu já falei para vocês várias vezes, chamam de Mutamisseto. Então, com objetivos claramente diferentes, a The Connection e a mãe Miranda desenvolvem em uma instalação em Munique uma arma biológica chamada de Série E ou simplesmente Evelyn. Para Miranda, a experiência não atendia a seus propósitos, chegando a dizer que a Série E era um fracasso. Já para The Connection, a Série E seria um commodity que poderia ser comprado e criado para servir as necessidades individuais de cada cliente. O comprador poderia usá-la, por exemplo, para desestabilizar a política de um país, poderia usá-la também para desestabilizar a economia ou simplesmente usá-la para uso militar, que talvez fosse o uso mais comum. Mas como ela tem essa habilidade de controle mental, a Série E era vendida de várias formas pela The Connection. Certamente, a Série E é uma das armas biológicas mais poderosas que a organização The Connection já desenvolveu. E ela também atende perfeitamente aos propósitos de vendas da organização. Por se tratar de uma B.O.W. singular, ela seria vendida, muito provavelmente, com um preço altíssimo. Inclusive, a partir daqui, as coisas vão ficar muito interessantes, não sai do vídeo. No file Arquivo de Crédito é explicado que a The Connection já vê a Série E como uma arma biológica pronta. Ou seja, já era possível fazer testes então com ela. E que esses testes aconteceriam assim que possível. Porque a organização afirma que existia clientes adequados na América. E que imediatamente seria selecionado para que eles pudessem enviar a Eveline para que rapidamente começasse os testes. Então, galera, a pergunta é a que fica. Qual organização americana tinha comprado a Eveline da organização The Connection? Uma pergunta que talvez só teremos resposta no futuro de Resident Evil. Mas, como eu já falei aqui para vocês, é que a verdade é que existe uma guerra entre organizações e a que tudo indica a The Connection é a organização criminosa a ser batida. Até pelo poder das suas armas biológicas que são extremamente poderosas. No relatório sobre a família Baker, por exemplo, explica o que acontece antes do naufrágio que levaria Eveline à propriedade dos Baker. Segundo esse relatório, a BSAA tentou eliminar a série E. Entretanto, na altura que estamos dessa guerra e pelas ações recentes da BSAA, eu não duvidaria nada que o real motivo dessa missão da BSAA não era destruir a Eveline e sim roubá-la da The Connection. Inclusive, a The Connection sabia que existia organizações criminosas tentando roubar a Eveline. E é exatamente por isso que a Mia e o Alan Droy estavam transportando a série E para a filial da América Central. No intuito de trocar a posição da série E para evitar, então, que essa organização conseguisse roubá-la. Obviamente, uma organização como a The Connection, a última coisa que você pode esperar é escrúpulos. Isso porque, logo depois que houve ali o naufrágio e o Jack Baker salvou a Eveline e, posteriormente, levou ela para casa. E o horror deles ali começou justamente por causa dessa habilidade de controle mental que a série E possui. Eles aproveitaram que a série E já estava em campo e começaram, então, os testes. E, de alguma maneira, eles entraram em contato com o Lucas Baker livrando o garoto do controle mental, então, de Eveline para que ele pudesse enviar dados sobre o comportamento dessa arma biológica. Lucas passaria, então, os próximos anos monitorando as atividades de Evelyn na propriedade dos Bakers. Repassando constantemente dados sobre ela para a The Connection. Inclusive, por causa disso, ele conseguiu olha que absurdo o cargo de pesquisador-chefe numa instalação secreta nas minas. Como integrante da The Connection, Lucas cometeu todo tipo de atrocidade chegando, inclusive, a trancar os pesquisadores da The Connection em jaulas com mofados. Lucas, cara, era um verdadeiro psicopata. Entretanto, a morte do Lucas não foi uma coisa boa, digamos assim, para quem gostaria de obter mais informações sobre a The Connection. Segundo o ADLC Not A Hero, o que podemos presumir é que Lucas morreu com informações privilegiadas não só da The Connection, como também de outras organizações. Inclusive, eu vejo a morte do Lucas Baker como um dos maiores erros do Chris Redfield nessa missão. A Umbrella já tinha repassado ordens para o Chris resgatar o Lucas Baker com vida no intuito de poder interrogá-lo justamente por causa dessas informações que ele tinha não só sobre a The Connection, mas como eu já falei aqui para vocês sobre outras organizações também. Porém, de maneira até amadora, Chris Redfield acerta um tiro na cabeça de Lucas Baker desencadeando, então, uma mutação gigantesca. Eu vendo essa cena, consigo imaginar que o Chris poderia muito bem sair dessa situação sem matar o Lucas Baker, ou seja, sem dar um tiro na cabeça dele. Tiro esse que desencadeou, então, essa transformação. A partir da transformação, obviamente, tem que eliminar. O fato é que os contatos de Lucas Baker iam além da organização criminosa The Connection. Tanto o file, bilhete na parede e também alguns diálogos aí com o Chris Redfield, sobretudo o diálogo final onde acontece a bossfight, sugerem que Lucas Baker estava em contato com outras organizações criminosas para vender os dados sobre a série E, já tendo, inclusive, um comprador para esses dados prontinho para recebê-los. Porém, Chris destrói o servidor antes que 100% dos dados fossem enviados. Por isso, galera, é impossível saber ao certo quanto de informação sobre a série E essa organização anônima havia recebido. Em resumo, esse fato, ele só corrobora que o mercado negro de armas biológicas continua muito ativo. E algo relacionado ao mofo ainda pode surgir nos próximos games. Organizações criminosas que talvez sejam velhas conhecidas aí dos fãs podem estar retornando com força total para esse universo de Resident Evil. E para finalizar, se ligarmos alguns pontos importantes, a The Connection hoje talvez seja a organização criminosa mais poderosa de Resident Evil, podendo estar ligados a várias outras organizações. Aliás, galera, o nome sugere muito isso. The Connection, na tradução literal, significa as conexões. Por isso, a pergunta é a que fica. Até que ponto os contatos de Brandon Bailey podem alcançar? A própria BSEA desconhece o tamanho dessa organização dizendo apenas que eles agem em nível global. Ou seja, é fato que eles estão por todas as partes. Então, minha gente, preparem-se para um apocalipse em Resident Evil justamente por causa da The Connection. Enfim, pessoal, esse foi o episódio número 2 sobre organizações criminosas. Esse episódio, meu Deus, deu muito trabalho. Por isso, eu peço encarecidamente que você smague o like e não marque bobeira se inscreva. Não esqueça também de comentar aí embaixo o que você achou de todas essas informações que eu trouxe aqui para o vídeo. Cara, vídeo completasso sobre a The Connection. Tudo desde a origem, meio e alguns detalhes importantíssimos sobre essa organização extremamente importante. Então, cara, compartilha com seu amigo esse vídeo aí. Seria muito interessante aqui para o canal. No mais era isso. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Foi.